Fala galera do youtube, beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo e este vídeo eu estarei aqui divulgando canais galera E eu já volto para começar o vídeo direitinho aqui com você Então galera, eu voltei aqui e hoje a gente vai começar com o canal do Amigo Craft Vamos esperar que a minha internet está um pouquinho chata Então, se inscrevam-se nos canais que eu vou estar divulgando porque são bem feras E vamos para o segundo canal Que é o canal BurfBR53 Ele tem 874 inscritos, tomara que chegue aos 900 logo para chegar aos 1000 K O segundo canal é do K1 Master Ele não tem vídeo, mas se inscrevam-se do mesmo jeito Porque senão vai ser muita covardia de vocês, hein? Então galera, voltei e dei uma pausinha aqui rapidão, mas já passou O segundo canal é do Derson Ele tem 372 inscritos, tomara que chegue aos 380 logo Então se inscrevam-se Aqui mais um canal bem legal É o da Dudinha, Dudinha Player Ela está com, falta um inscrito para os 200 inscritos dela Então se inscrevam-se galera Mais um canal é do Família Craft Ele tem 91 inscritos, tomara que chegue aos 100 logo E vamos para o próximo canal É o Gabriel2005 Se inscrevam-se, é bem legal mesmo E ele é esse menininho aqui Bem legal mesmo Os vídeos dele Eu vou pausar aqui até o próximo canal Então galera, voltei aqui E mais um canal aqui para vocês se inscreverem É do Gil Games E para se vocês não sabem Eu fiz uma intro para eles Para ele, aliás Se você quer intro Peça nos meus comentários E bote seu nome verdadeiro Por favor É o Gil E vamos para o próximo canal Vamos ver aqui um canal Achei um canal muito bom aqui Para mostrar para vocês E ele é o Maninhos Gamer Se vocês não sabem também Eu fiz uma intro para o Maninhos Gamer também Que eu já vou mostrar aí para vocês Bem fera Aliás, não vou mostrar Vocês que vão ver aqui no meu canal Outro canal é do Nicolas Games Dessa fotinho aqui Bem legal mesmo Ele tem 36 inscritos Tomara que chega aos 40 logo Logo e vamos para o próximo canal Que é do Rick Gameplay Ele tem 68 inscritos Tomara que chegue aos 80 logo E vamos para mais um canal Vou dar uma pausinha Então galera Então galera que voltei E mais um canal aqui Bem fera mesmo Para vocês se inscreverem Que ele também Divulgou o meu canal Era o Stormcraft Ele tem 95 inscritos Tomara que chegue aos 100 logo E ele divulgou o meu canal Que no caso É o parte 2 Eu acho Eu acho Do Divulgando Canais Dele E vocês passem no canal dele Para ver E eu já volto Então galera Chegamos Ao quase fim Que Do Divulgando Canais E Mais um canal Para vocês se inscreverem É do vídeo Gamer Ele tem 12 inscritos Tomara que chegue Aos 20 logo E ele fez o rap Da Da Hashtag ADR 7 milhões Do Resende Evil Então vejam Tá bem legal mesmo E por fim O último canal aqui Que é o canal Do Minha amiga Do canal Gameplay Girls Que ainda não tem nenhum vídeo Mas logo logo Terá Para vocês se inscreverem É o canal Vitor TV Ele só tem 2 inscritos Por causa que ele acabou De começar o canal Mas se inscrevam-se galera Por Favor Imploro Se inscrevam-se Nesse canal Aqui É Porque ele fez Ó Até a parte 1 Parte 3 Do tag Mostrando seu celular Parte 2 A parte 1 Ele tem O aviso Mais outro aviso E a intro Dele Espero que vocês tenham gostado Like favorito Divulguem o canal E divulguem esse vídeo Para seus amigos Se você gostou Vai deixando seu like Se inscreve E comenta Se você quer mais Desses vídeos E se eu não Divulguem o seu canal Me passa Comenta aí Nos comentários Se você quer que eu Divulgue o seu canal E se você quer Que eu se inscreva Assim no seu canal Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Like favorito Eu acho que eu já falei isso Mas Valeu Falou E Tchau 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 Tchau